Galera, hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma arte marcial diferenciada. Hoje eu vou trazer mais um estilo de Kung Fu chamado de Pakmei. Então se liga aí. O Pakmei, literalmente sobrancelha branca, é considerado um dos lendários cinco velhos ou sobreviventes da destruição do monastério Shaolin da dinastia Qing. Ainda segundo a lenda, o Pakmei teria sido trazido ao monastério para beneficiar o governo imperial de Kung Fu. Seu nome também denomina o estilo sulista de Kung Fu. Pakmei foi retratado em vários filmes de Hong Kong como The Shaolin Avengers, As the Queen of the Rings, For Shaolin, A Boot of Shaolin, Shaolin Rescues, Clã of the White Lotus ou Clã da Lotus Branca, Bem como no filme estadunidense Kill Bill Vol. 2. Mas a origem desse estilo é um pouco mais profunda. Os manchus conquistaram a China em 1644, derrubando a dinastia Ming. Como parte da campanha para pacificar a China, os manchus atacaram alguns mosteiros Shaolin. O líder do templo Shaolin, Hong Mei, sobrancelha vermelha, morreu deixando seu poço para Shin Tuan Tzu, também conhecido como Ji Shin, um dos cinco grandes mestres de Kung Fu. Segundo a lenda, ele, que viria a ser conhecido como Pakmei, não aceitou isso, pois acreditava que Shin Tuan Tzu serviria à corrupta dinastia Ming. Pakmei teria preferido servir à dinastia Qing, invasora. Então, em 1647, teria ocorrido o ataque ao mosteiro Shaolin em Guangzhou, na província de Fuxian. Algumas versões dizem que o mosteiro se localizava na província de Hanan. Os cinco velhos de Shaolin teriam sobrevivido ao ataque, tendo que cada um fundou um novo mosteiro na montanha das Nove Lótus, também na província de Fuxian. Depois que Pakmei se recusou a revelar seu real nome por meio de represálias contra sua família, o abade do mosteiro teria oficializado seu nome como Pakmei, sobrancelha branca. De acordo com algumas versões, Pakmei teria atraído a dinastia Ming nesse momento, reverendo os planos contra a dinastia Manchu ao imperador Manchu Sun Ji. Depois da destruição dos templos pelos Manchus, Pakmei teria estudado Taoísmo. Ele ainda teria liderado um ataque contra os Manchus, mas tendo suas tropas sido capturadas, forçando a liderar 50 mil homens Manchu na segunda destruição do templo Shaolin em Hanan. Para seus soldados que haviam sido capturados, não fossem torturados e mortos. Nesse ataque, Pakmei teria vencido Shintensu, quebrando seu pescoço. Conta-se que Pakmei foi um dos únicos cinco sobreviventes do incêndio do monstério Shaolin, provocado pelos Manchus em 1768. Por muito provavelmente, os monges Pakmei, conhecidos também como Paimei em cantonês, é um dos vilões notórios das artes manciais, apontado como um culpado por uma das maiores tragédias de toda a história do Kung Fu, quando teria traído o templo Shaolin do Sul. Existem diversas lendas que apresentam Pakmei como um dos responsáveis pela destruição do monastério Shaolin, enquanto outros dizem que ele decidiu permanecer na posição de neutralidade durante a revolta contra o regime King, e um de seus discípulos, um famoso lutador, foi contratado pelos Manchus para caçar e matar os monges rebeldes. Outra versão diz que Pakmei foi capturado pelos Manchus e, temendo por sua vida, decidiu se unir a eles, ajudando uma tropa Manchus a se infiltrar no templo. Depois disso, o monastério teria sido reduzido a cinzas num grande incêndio, deixando como saldo alguns poucos sobreviventes. Outra versão diz que o traidor do mosteiro teria sido Ma Ningui. Outra versão diz que ambos, Pakmei e Ma Gui, teriam traído o templo. Talvez com a ajuda de Fung Do Duk. Outra versão diz que Pakmei era o apelido de Ma Ningui, ou Fung Do Duk. Porém, de acordo com o mestre Shoudeji de Foshan, descendente direto de Pakmei, seu ancestral nada teve a ver com o incêndio de 1768. E essa história errônea teria sido propagada pelo povo, o que fez com que o estilo de Kung Fu desenvolvido ensinando para o Pakmei tivesse praticamente desaparecido do conhecimento público, já que seus praticantes eram considerados como traidores, sendo constantemente perseguidos por tudo isso. Considera-se de que a história dos cinco velhos Shaolins não tem base histórica e provém das novelas Uxia, como Wang Yangqing e da metodologia das organizações Antikin. Como a sociedade do céu e da terra, que proliferavam na China nos inícios do século XIX. Claro que aqui, quando a gente fala dos cinco velhos, ou cinco grandes mestres, vale destacar que entre esses mestres tinha Ningui, que viria a ser a pessoa que transformou, ensinou a jovem Wenxun, que mais tarde daria o nome ao estilo de Kung Fu Wenxun. Verdadeira ou não, a reputação da traição de Pakmei provocou uma animosidade real entre os praticantes do estilo Pakmei de Kung Fu, e os praticantes do estilo teriam sido atraídos por Pakmei. De acordo com alguns praticantes do estilo Pakmei, Pakmei não teria traído o mosteiro, teria apenas se recusado a participar da rebelião contra a dinastia King. Outra versão diz que Pakmei teria sido banido ao testar seu estilo contra alguns monges e matado estes. O estilo, de fato, se caracteriza por golpes paderosos com a mão a curta distância, é regido por quatro princípios como Fuwa, Flutua, Chuma, Fundar, Tung, Engoli e Tou, Kuspi, característicos dos estilos sulistas de Kung Fu e do Karatê. O estilo se baseia em movimento do tigre, tradição do estilo remete ao monte Emei, onde Pakmei teria transmitido o estilo ao monge Zen Gong Wai, que por sua vez teria transmitido a arte ao monge Zen Jungfai Wan e ao taoísta Feng Fu. Este teria passado a arte a Lao Xin Leong, que se estabeleceu na linhagem do estilo En Foshan. Agora me conta, você já conhecia o Pakmei? Já ouviu falar desse estilo de Kung Fu? Então, deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo. Como eu costumo dizer, tamo já!